Vocês são umas caras de madeira, vocês não merecem estar jogando com a camisa do Corinthians, só a vergonha, é uma vergonha o que eles fizeram e o que eles fazem com o Corinthians. É bola na rede! Gol do Bahia! Tassiano de novo, camisa 16, é fera, foi pra galera, bate no canto, Cássio de outro, Tassiano joga no canto direito, Cássio vai no canto esquerdo, a torcida do Bahia, o Tassiano nem acredita que o Bahia marca o quinto gol, Tassiano marca o quinto gol nele no Campeonato Brasileiro, Tassiano de pênalti põe na rede, é pura adrenalina demais, Bahia mão cheia, Bahia 1, 2, 3, 4, 5, torcedores do Corinthians começam agora em maior número, deixar as arquibancadas, Daniel Kimi Carena, Bahia 5, Corinthians 1... É vergonhoso, é uma das maiores vergonhas da história do Corinthians antes do rebaixamento que foi contra o Vasco, foi contra o Vasco que rebaixou, não foi contra o Grêmio, contra o Grêmio foi 1 a 1, não perdeu o jogo, você perdeu pro Vasco o rebaixamento. E aí, esses jogadores, eles são tão assim, sem interesse, que é nítido isso, como é que um jogador como o Gil faz dois pênaltis no jogo, né? Como você faz dois pênaltis num jogo como esse, sabe? Você não precisa fazer isso, você não precisa fazer esse pênalti que ele fez agora, então é uma bagunça, Uma vergonha. E isso tudo reflete tudo o que o Alessandro fez, tudo o que o Andrés fez, tudo o que o Duílio fez, tudo o que eles fizeram. E essa goleada é a verdadeira história do Corinthians dessa administração. Essa é a grande verdade. Essa administração fez isso com a gente, que é corintiano. Eu que sou ídolo. Eles são os maiores responsáveis pelo Corinthians passar uma vergonha como essa, da sua história. Num ano, aonde você sai, por oito anos, você sai tudo. E vinte bilhões, vinte bilhões, a sua folha salarial. Isso é uma vergonha. O senhor Alberto quer trocar o cabelo, o outro, o Fagner, os caras, cinco a um. E eu vou falar uma coisa, é merecido o cinco a um. Não é, não, é merecido. Fica com vocês aí, porque o meu dia, a minha noite, e eu estive lá hoje, cara, fiquei tão feliz de ir lá. Fazia tempão que eu não ia, fui fazer uma, na verdade, um testemunho da minha vida, da minha família, daquilo que eu conquistei como jogador, como ídolo do Corinthians. Esses jogadores aí, tirando o Cássio, que é o grande ídolo, o maior ídolo da história do Corinthians para mim, o restante, vocês deveriam repensar se vocês merecem vestir essa camisa tão sagrada que é a do Corinthians. Que por sinal, vão todos vocês...